Obrigada por ter me ensinado a nadar Obrigada mesmo Agora sim nadar Mas o mato é muito fundo Bate as pernas, assim você vai pra cima Mergulha Ai, pior que a água é com sal Verdade Ai, não, o sapato Nada, nada, nada O sapatinho, o sapato O sapato, o sapato Poli, seu sapato Calma, eles são de marca Tenho que pegar Oh, oh, oh Achei Minha cachoeira Minha cachoeira Ai, que bom que você achou a cachoeira A cachoeira vai ter onde funcionar? Não entendi Você lembra aquele filme que a gente assistiu? Que a cachoeira tinha uma roupa de uma ilha Será que ela existe? Ah, não foi Duas meninas ficavam perdidas E essas duas meninas podem ser assim Não, ele tá viajando Calma Mas vamos seguir aqui na frente Vamos seguir o sapato? Vamos sim Cadê a gente novo? Ai, chegamos na ilha Há tempo E conseguimos Meu sapato Agora eu tenho que calçar meu sapato Boiado assim Seus pais vão ficar esfugados Eu creio Eu me acostumei com água Ai, meu Deus Então vai lá Ficar no mar Mas era açucarado Olha só O que eu achei Aqui Um gasinho de proteção Até parece que foi feito Para as duas meninas Ai, meu Deus Tudo ficou na realidade Mas não pode ser Ai, não Ajeitaram Eu ia ficar Mano Me ajuda Mano Mano Calma Se a gente atravessar o mar Pode ser que a gente Consiga chegar em casa Mano Me leva no lugar seguro Mas já tá escurecendo Escurecendo Tá de noite Ai, meu Deus Ela não apagou Ela não apagou Ela não apagou Ai, parou 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 Ai, meu Deus Para Ela não apagou Olha só Tá chovendo Chovelo Ai, não Chumada Chumada Irmã Vamos escorregar na chuva Que escorregar na chuva Que nada Tá todo molhado Vamos deslizando Por aí Com a água Da chuva Chuva E vamos assim Desligando Bem assim E vamos correndo E entrar Caraca No mar No mar Assim Eu tô vendo Eu tô vendo No tubo Ai, meu Deus Eu tô vendo No tubo Ai, meu Deus Eu tô vendo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá tudo Parou 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 Respira 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 É que tá muito alto Volta É muito fundo Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Vamos Voltar pra ir Nada 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 Eu tô vendo No tubo Nada A gente tá seca A gente tá seca A gente tá seca Alabado Cimatuba Socorro Cimatuba Val olarak Voo J所有 Tá seca Acabada Cimatuba Minha Cachoeira Eu tô vendo Isso Agurinho Vai seca Para Estudar Loja No Vamos Eu vou sair Agora eu Eu Oh Oh Vamos lá Quem é você? Eu 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 Quem é o seu irmão Aqui está em cima de sua pedra Sai daqui Primeiro me respondam Quem são vocês? Eu 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 É que a gente é nervosa. A gente fica agarrada no negócio que você está com medo. Ah, vocês estão com medo de mim. Eu sou humano e vocês são crianças. Não, não somos crianças. Ah, somos crianças, mas você é muito grande. Nossa mãe chega a ver mais ou menos aqui em você. Calma, meninos. E eu... Vocês são minhas filhas. Filha? Nossa mãe chega a ver mais ou menos aqui em você. Eu cresci. Vocês tipo chamavam Polly, você Kedli. Vocês moram em uma casa que tem porta amarela, roxa, tem umas árvores na frente. Quatro janelas na cozinha. Uma redonda no banheiro. E uma quadrada com os negócios de cortina no quarto. Como vocês sabem da nossa casa? Ai, eu pedi para o Polly construir aquela casa para vocês. E infelizmente eu fui fazer uma viagem aqui pelo mar. E o meu barco afundou. Era um branco com listra vermelha e azul. É, a gente também está falando desse. Tá, deixa eu terminar a história. Duas meninas... Uma menina de um vestido roxo grande pegou o barco e roubou de mim. E outra também que ela ficou azul para mim. Ela é meio louca. Mas... Ai, meu Deus! A gente comprou elas! Ah, caramba, essa menina de um velho! Calma, minhas filhas! Vocês não vão morrer. Eu tenho uma casa. Você tem uma casa? Tenho, senhora. Vocês podem morar comigo. Pronto, é. A gente não achou nenhuma casa. Para de mentir, tá bom? Então...